Olá, meu nome é Fora Temer e primeiramente Melissa Lorange. Não, pera. Bom, eu queria começar esse vídeo dizendo que ao contrário de alguns youtubers por aí que estão sendo pagos por amezadia do Duzio Nonosferato, eu resolvi fazer um vídeo sobre a reforma do ensino médio por demanda social, por interesse profissional e porque a gente precisa debater um pouquinho sobre essa emenda que vai ser jogada goela abaixo da gente, não é? E pra quem não conhece esse vlog, o que é uma tragédia, né? Por que a gente leva o nome dos vídeos como tragédia? Uma tragédia é um conto grego onde tem um grande herói poderoso que veio pra salvar o dia, revolucionar o mundo, aquela coisa maravilhosa, mas que na verdade ele não é tão maravilhoso assim e tudo vai dar errado no final. E é mais ou menos isso que a gente tá ouvindo sobre o ensino médio, que o novo ensino médio é dinâmico e prático e maravilhoso e que vai resolver todo o problema do abandono escolar e que vai preparar melhor os nossos alunos, mas será que é bem por aí que isso funciona? E eu não tô falando isso só porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer vídeos na internet criticando. Não, dessa vez eu estou armada por esses dois papelzinhos aqui, ó, que se chamam diplomas de bacharel e licenciatura em letras, e além disso, por esse outro papelzinho aqui, ó, maravilhoso, que é um papelzinho que é um diploma de mestrado em educação. Não é mesmo? Então, esses três papelzinhos me ajudam um pouquinho a falar sobre esse assunto. Além dos papelzinhos, né, eu ainda tenho uma outra coisa que é uma vivência. São sete anos em sala de aula e quatro anos dentro da sala de aula pública da educação básica, não é mesmo? Lá na quebrada, numa das cidades periféricas aqui do Rio de Janeiro. Então, eu tô falando com um pouquinho de propriedade sobre esse tema, que é o que não tem, né, no caso, falta propriedade, pros deputados que estarão votando sobre essa emenda tão importante. Por que eu tô batendo nessa tecla do academicismo? Porque os professores universitários, os estudiosos em educação e cientistas, a gente produz ciência, gente, na universidade, não foram consultados direito sobre essas reformas. Inclusive, muitos deles são contra essa reforma, porque a gente entende, né, que o ensino médio realmente tem que mudar, mas não dessa forma que estão tentando vender pra gente. E os professores das escolas públicas, eles não foram consultados sobre isso, entendeu? Os alunos tão pouco, as pessoas simplesmente decidiram que é isso, mas tem que acontecer, vamos botar isso aqui, assim que vai ser. E não é assim, não, meu amor, isso aqui ainda é uma democracia. Ou será que não é mais? Virou bagunça agora? Então, vamos começar a falar sobre os pontos problemáticos desse texto da reforma do ensino médio. O primeiro deles, eu acho que o mais importante, é o que diz respeito às disciplinas e ao currículo, né? As novas disciplinas obrigatórias serão língua portuguesa, matemática, educação física, artes, sociologia e filosofia. Por quê? Não sei, né? A gente tem sempre que pensar que as matérias obrigatórias são decididas por alguém. Por exemplo, a gente não tem matéria obrigatória de direito civil na escola. Você sabe dizer por quê? Eu também não sei dizer por quê. Então, a gente tem que pensar que alguém decidiu que essas matérias serão obrigatórias. Mas por serem obrigatórias, não quer dizer quanto seremos de cargo horário delas, né? A gente não sabe, por exemplo, se nas escolas estaduais do Rio de Janeiro, nós vamos continuar com um único tempo de filosofia e de sociologia. cumprindo, assim, a carga obrigatória, mas que não dá para fazer nada, né? Mesmo o professor fica com 13 turmas, porque ele tem 13 tempos para dar, em uma horinha cada uma. Você consegue filosofar assim? Se você consegue, deixa o seu currículo para professor substituto do estado do Rio de Janeiro. Além das matérias obrigatórias, os alunos vão ter que escolher uma de cinco zonas de conhecimento. Os tais itinerários de conhecimento, eles são ciências da natureza e suas tecnologias, ciências da linguagem e suas tecnologias, ciências matemáticas e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ou formação técnica e profissionalizante, que não poderão ser aplicadas em todas as escolas. Ou seja, a escola não precisa ter todas as cinco áreas de conhecimento para ofertar aos seus alunos. Então, se, por exemplo, você quer fazer ciências da natureza e suas tecnologias e sua escola não tem, você precisa ir para outra escola mais distante da sua casa. Entendeu como isso não é democrático? Como você tem sempre que buscar que a escola te dê uma opção de estudo e não ela que vai te levar diretamente para você, como já funciona hoje em dia? Além disso, tem uma questão aqui muito importante, né? O aluno não escolhe nada. Porque quem está na escola sabe que aluno nenhum se matricula na escola. Quem matricula é o responsável legal. E no ensino médio a gente começa com 14 anos, não é mesmo? Então, com 14 anos, eu não posso escolher absolutamente nada da minha vida. Quem escolhe é o meu responsável legal, que pode virar para mim e falar não vai fazer ciências de linguagem, tecnologias, porra nenhuma. Você vai fazer trabalho técnico, sempre que eu quero que você saia daqui formada para ter um trabalho. Não vai estudar isso que você quer, vai estudar o que eu quero, porque eu sei mais sobre o seu futuro do que você. Então, essa coisa de que o aluno vai ter opções de escolha é muito bonito para quem não está na secretaria da escola, né? Que sabe perfeitamente que o aluno não escolhe porcaria nenhuma quem vai escolher é papai, mamãe, vovó, tia ou qualquer outra pessoa que ele esteja, no que esteja disponível dentro da escola. Ou seja, escolas afastadas do ensino médio que não tem como, por exemplo, promover ensino técnico, não terão essa opção. Enquanto escolas de centros urbanos, né, que têm mais opções de professores aptos a dar essas aulas, porque são centros urbanos com maior concentração de pessoas, terão essa capacidade de ofertar as tais disciplinas técnicas para os alunos. Isto parece democrático para você? Fica aí com o seu pensamento, tá? Depois você me conta. E aí, como é que fica o professor? Principalmente, como é que fica o professor de biologia, né? O professor de biologia tinha 4, 5 turmas naquela escola, porque, afinal de contas, ele estava lotado lá e ele dava aula para todas as turmas do ensino médio, que ele não vai mais dar agora. Por quê? Porque os alunos poderão escolher se eles querem ou não ter aula de biologia. Então, posso antecipar para você uma prática muito comum das secretarias de educação, né, de educação pública. Elas vão virar para você, professor de biologia, e falar, tem pouca demanda de biologia nessa escola. A gente vai tirar você dessa escola e colocar naquela lá, tá? Que naquela lá tem um pouquinho mais demanda de biologia. Então, os alunos da escola que você está não terão mais professores de biologia porque não tem demanda. E você vai sair do lugar de trabalho, que talvez você trabalhe há 15 anos, mas vai colocar em outro lugar de trabalho para otimizar as turmas. Sabe quando é que vai ter novos concursos de professor de química, biologia, física, e dessas matérias optativas do ensino médio? Nunca. Porque os professores vão ser todos otimizados para que deem aula em o maior número possível de escolas para turmas muito concentradas. Porque não é toda escola que vai ter aquele nichozinho de conhecimento. Porque, se você não sabe, as secretarias de educação, elas já fecham turma. Elas olham assim, hum, tem duas turmas aqui de 20 alunos. E se eu fizer uma turma só de 40? Então eu pego esse professor que tinha duas turmas, dou uma só, e ele vai dar aula em outro colégio para outra turma de 40 alunos. Porque ninguém está preocupado com a qualidade de ensino que vai ficar muito pior com uma turma de 40 alunos em vez de duas de 20. Ninguém está nem aí. E só quem sabe disso é quem está onde? Na escola. E aí, você aí que está onde? Na escola privada, porque você é classe média alta, você não precisa estar na escola pública, você não está nem aí para essa reforma. Por quê? Porque ela não vai te atingir. Eu duvido, duvido que os colégios de padre, de freira, caríssimos dos Rio de Janeiro, que as escolas modelo, esquerdistas de São Paulo, que as escolas tradicionais de Belo Horizonte vão alterar o seu currículo da forma que a escola pública vai alterar. Porque eles com certeza terão todas as disciplinas para ofertar aos seus alunos. Porque a absoluta certeza o resultado final vai continuar a ser o quê? O Enem e o pré-vestibular. Porque as reformas vão vir aí e a prova do Enem continua a mesma com todos os conteúdos do ensino médio que você não teve acesso. Por quê? Porque você que estuda na escola pública, na escola estadual, você teve que escolher qual das disciplinas você ia estudar. Então você não tem, por exemplo, acesso à Química e Física que estarão no Enem, que estarão no vestibular. Então todos os vestibulares vão trocar, pensar muito nisso. Hum... Acho que eu vou mudar aqui minha forma de avaliar porque os alunos agora não têm todas as matérias. Ou ele vai vir aí e falar hum... Só os alunos da escola pública agora que não têm acesso a todas as matérias. Caguei! Aquela criança de classe média que pagou um pré-vestibular caríssimo. Ela continua sendo apta a passar no vestibular. Então isso também é um golpe antidemocrático ao nosso acesso à escola e à faculdade pública. Então é mais uma vez o quê? A nossa famosa indústria do vestibular que rende muito dinheiro. Muito dinheiro. Pensa numa pessoa que tem dinheiro. É o dono de uma rede pré-vestibular. Essa pessoa tem dinheiro. Quem não tem dinheiro é o quê? A professora da escola pública que faz drag, gasta dinheiro com maquiagem que tá derretando porque tá calor pra caramba aqui. Mas o menino, dono, do cursinho pré-vestibular, com 25 anos, pegou o dinheiro do pai, que é o quê? Dono da empresa de engenharia, e ele montou um cursinho pré-vestibular com o nome bonitinho, contatou os amigos dele que dão aula, show, puxou um negocinho de tecnologia. Esse menino tá cagando dinheiro. Você pode ter certeza que essa pessoa não está nem aí pra reforma do ensino médio que o trabalho dele vai continuar o mesmo. Então vamos aqui discutir um pouquinho que diabo é esse tal de formação técnica e profissional. O que é isso, né? O que vai ensinar o quê? Digamos, então, que no ensino médio tem técnico de edificações. Então as escolas municipais, estaduais, também poderão ofertar edificações. O que, a princípio, é uma coisa muito legal. Certo? Certo. E aí você tem o tal do notório saber, que entra aí, que são pessoas que trabalham na área, que vão poder dar essas disciplinas para os alunos nas escolas de ensino médio. Que são pessoas que não têm licenciatura, portanto, não estão acostumadas, não foram educadas e ensinadas para estar dentro do convívio escolar. Eles não são professores, eles são pessoas com notório saber. Notório saber. E passar o notório saber para o aluno são duas coisas completamente diferentes. A nossa faculdade de licenciatura, meu amor, saia para alguma coisa. A gente não fica lá simplesmente tacando papel com uma olhada no banheiro, para o teto, né? A gente está aqui fazendo alguma coisa, existe uma sequência de estudos que a gente pode poder sair dando aula, não é só, ah, eu acho que eu sei ensinar, vou ali ensinar. Não, você que fez faculdade, com certeza, teve aquele professor sem didática. Então, é isso que os adolescentes vão ter, tá? Com o tal do notório saber. E, obviamente, a gente tem que lembrar que o notório saber não é para matemática, português, é apenas para as matérias dos ensinos técnicos, tá? Então, não é verdade que o professor de matemática vai ser um engenheiro. Não, é apenas aquele que vai ensinar as coisas de engenharia e de edificação para os alunos, tá? Então, não é legal isso que as pessoas estão falando que o professor de matemática vai ser engenheiro. Isso é uma mentira. Tem várias outras críticas para fazer sobre a reforma do ensino médio que não é essa. Então, vamos fazer críticas que não sejam falaciosas. E aí, você me pergunta, Melissa, ó, Melissa, mas não tem nada de bom mesmo no ensino médio? Olha, sinceramente, eu acho que não. Então, qual é a questão do novo ensino médio? Ele não resolve os problemas que a gente já tem no ensino médio de uma educação que é enquadrada, engessada, muito difícil de entender, que a pessoa não vê o futuro, que não prepara para a universidade, mas também não prepara para o mercado de trabalho, que não forma uma plenamente indivíduo, porque, assim, a função da educação está escritinha lá numa coisa chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, que é a formação plena do educando. Quando eu falo formação plena do educando, é que ele se forme politicamente e socialmente como um indivíduo, como uma pessoa mais tolerante, né? É para isso que a gente vai para a escola, não é só aprender a contar de 1 a 10? Mas vamos aí trabalhando nisso de tentar o quê? Aprender a não bater em mulher na escola, né? Aprender a respeitar as pessoas diferentes, entender que o descobrimento do Brasil não foi um descobrimento, foi um genocídio. Essas coisas muito importantes que ninguém vai contar para você, assim, no meio da rua, né? A gente precisa de pessoas especializadas que vão comentar isso na escola. Então, o novo ensino médio, ele apenas pega as questões problemáticas e dissolve em falácias que vão... Não, é muito mais atrativo ao aluno que ele possa escolher que disciplinas ele vai... Primeiro que a gente já falou que aluno não escolhe nada, né? Quem escolhe é papai e mamãe. Segundo, que eu também não gostei de estudar química na escola. Se eu, com 17 anos, 15 anos, pudesse escolher não estudar química, eu escolheria não estudar química. Mas eu, com 15, 16 anos, não tinha a menor ideia do que era química, né? Inclusive, eu nunca tinha estudado química. Como é que eu ia decidir que eu não ia estudar química? Eu precisaria primeiro ter a experiência do contato com a química para poder saber que eu não queria estudar química. Como é que uma pessoa que está entrando no ensino médio, que nunca viu física e química na vida, vai poder escolher que ele não quer estudar física e química? Responde essa também para mim que eu não sei. Se você sabe essa resposta, deixa aqui nos comentários por gentileza, que essa é uma dúvida seríssima que eu estou tendo. Se o Michel, se puder me responder essa, os comentários estão abertos para você, pessoal aí, do Palácio do Jaburu. Eu vou pedir uma coisa que eu dificilmente peço nos meus vídeos. Por gentileza, curta e compartilhe este vídeo na sua timeline. Marque seus amiguinhos. Faça esse vídeo ter muita visualização e muitos joinhas. Por quê? Porque é inadmissível que quando você colocar Reforma do Ensino Médio no YouTube, ele dê como resultados de pesquisa apenas vídeos patrocinados pelo governo que está fazendo a reforma. Este vídeo não é patrocinado por ninguém. Este vídeo é uma sequência de questionamentos de uma pessoa que trabalha na escola pública, que estudou educação, sobre a Reforma do Ensino Médio. o que você pode discutir comigo, a gente pode debater, a gente pode chegar a algumas outras conclusões. Se você acha que tem coisas muito boas nessa reforma, você fala aqui embaixo, a gente vai conversar, tá? Mas é muito, muito importante o que a gente não pode ter no resultado do YouTube apenas vídeos que são propaganda de um governo golpista. Era só isso que eu tinha para dizer. Eu vou até sair por ali e esperar o meu processinho. Por exemplo, ar-condicionado na sala não tem, né? Ar-condicionado na sala de aula não tem. A Reforma do Ensino Médio não pensa em climatização. Vai estar todas essas travestis da EJA com o leque desse tamanho na mão. Aí na hora dela perguntar alguma coisa, vai falar Professor, não entendi a tal da Bhaskara.